Deus faria uma obra tão grande que teria dois cultos, quem lembra dessa palavra? Aleluia! Quem lembra dessa palavra? Agora de fato é porque, a igreja, o profeta tá dizendo, não é que o profeta tá dizendo coisa da carne É porque a igreja em geral não quer compromisso É porque a igreja em geral não quer abraçar a obra Ela é para, pode ter dois cultos, pode Mas eu e você temos que fazer aquilo que Deus manda Mas eu e você como igreja, é tempo de abraçar Segura aqui Fernanda É tempo de estar unidos, aliançados Por que, por que eu estou aqui pra desligar? É, senhor! Eu estou aqui pra cá Eu estou aqui pra cá Eu estou aqui pra cá Ela é para lá, eu sou videira Eu sou videira Quem é videira e tá ligado em Jesus da fruto Quem é videira e gera baixo em cara Aleluia, senhor! Pegue a mão esquerda do seu lado Aleluia, senhor! Não abra pra ele Não abra ele demais Vamos se desligar Vamos se desligar Fala pra ele, não abra ele demais Seja Bakuque Seja Bakuque A Bakuque, ele abraça a obra E outra coisa Ele vai lutar pelo dedo espiritual Naquele Deus Glória a Deus Eu vou encerrar Se eu quero fazer uma oração Eu tenho que lutar Não porque a obra É responsabilidade só dos líderes Não porque a obra é responsabilidade Só da liderança das irmãs Não é não A obra é muito sua Que apóstolo Paulo Quando ele compara a igreja Ele compara a igreja com o corpo E se ele está comparando a igreja com o corpo Ele está dizendo Eu preciso da mão esquerda Eu preciso da mão direita Eu preciso da mão esquerda Eu preciso da mão direita Glória a Deus Aleluia Quando ele compara a igreja com o corpo Ele está dizendo Tem que estar bem perfeito e alinhado Porque faz falta E agora Eu quero baixo E eu queria te convidar nessa hora A nós fazer o teu amor A fazer o teu amor Para que Deus venha vivar corações Aleluia Para que Deus venha acender a chama outra vez Sabe aquela chama do primeiro amor? Primeiro amor A gente abraça A gente quer abraçar tudo Primeiro amor A gente quer fazer Sem ver aqui O que importante é que eu quero fazer Eu quero ser honra A obra de Deus Aleluia Você pode fazer essa oração Estou comigo? Você pode? Fecha os seus olhos Senhor Nós entendemos graça A teu mão Pai Senhor Eu quero ter uma palavra liberada Que assim como o Senhor levantara Abacu A liberar uma palavra Senhor Senhor A se posicionar como homem Mulher de Deus A orar Senhor Pela vida espiritual Aleluia A orar Senhor Pela condição do teu povo Pai Eu quero amar Pela condição da igreja Meu Deus Eu me coloco nessa posição Aqui nesta noite Meu Deus Eu me coloco Dizendo a tua palavra Meu Deus Eu amo Senhor Pela vida espiritual Na tua igreja Meu Deus Começa a pegar Esse coração Amadito Pai Começa agora A levar a palavra Em calabaz Meu Deus Começa a trazer A livramento Espírito Santo Vai soprando A retona Sopra a vida Sopra a vida Sopra a alegria Vamos te pôr Este pai Este Senhor Este pai Este pai Que está aqui Senhor Chegando aqui Chegando aqui E tentando Paralheir E tentando Paralheir A mais Santa Deus Amadito 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 Se eu me chamo de barriga, se for deixar me cantar. Eu não quero sair de uma paz, porque eu tenho que me encerrar. Eu tenho que me encerrar, porque eu tenho que me encerrar. Eu tenho que encerrar e me encerrar. Eu tenho que ser o meu nome contigo, eu tenho que ser o meu nome. A vida mais para as suas amigas da noite. A experiência da senhora que é melhor não estar amigasado. A primeira que eu ainda não tenho pensado. Oh, meu Deus. Eu vou ser um aparecedor. Fiz entrecedor. Fiz um desocupramento de crianças. Pai, eu quero ser a nossa nossa criança. Para ficar as crianças. Meu Deus, por essa galera, eu vou nascer essas crianças. Meu Deus, são os futuros. Eu vou ser a nossa família. Meu Deus, por essa vez, eu vou ser um amortecente. Amém. Oh, aleluia! Amém. Aleluia Abençoe a salva do Senhor Nós não estamos aqui para estar Nós não decidimos aceitar Só para aceitar Nós não aceitamos só para ficar em cima Nas multas batalhas internas Internas Mas nós estamos nesse exército Nesse exército glorioso E o Senhor está contando comigo e com você Amém, agora Seja em vez de se conformar Com as coisas que estão acontecendo Seja em conformar E faça a diferença Faça a diferença Vem, a Deus abençoe a obra O Senhor nos abençoe a nós Nos abençoe a Deus Aleluia Agora O que é que é a minha Afeita mesmo O que é que é a minha Afeita do Senhor E os irmãos são a oportunidade Afeita do Senhor Aleluia Aleluia